Missões nacionais, essas verbas serão divididas em três. Então, cada verba que nós dermos será dividida em três e nós vamos, com uma oferta só, já alcançar as três missões. Mas esse mês nós estamos trabalhando com missões estaduais. Como eu disse, nós ainda temos 172 municípios em trabalho batista e precisamos orar, enviar e ir. Falei hoje pela manhã da missionária que é voluntária e está lá no sertão. Aqui no estado de São Paulo, nós também precisamos de voluntária, como o pastor escreveu numa das suas pastorais no informativo da igreja, que nós poderíamos estar dando as férias para evangelizar. O pastor Gilberto, lá de Presidente, Presidente Podente, quando ele me viu, ele falou, dizia que eu não tenho ninguém na sua igreja para ir lá para Ayumas, quem conhece Ayumas, a irmã Benedita, a irmã Catarina, ele vai ser lá. Aquele trabalho, nós temos a missionária da igreja de Imperativa Mirim lá, mas aquele trabalho está sofrendo um pouco. Lá é uma cidade muito espírita, irmão. Então, o trabalho está sofrendo algumas dificuldades lá. O pastor Gilberto falou para mim, não tem ninguém na sua igreja para mandar lá, pelo menos nas férias agora, irmão Jequiel. E eu quase, o que eu falei para ele que eu ia. Mas, muito trabalho da união masculina e não posso deixar para ir lá. Então, a gente está com um plano para Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, e a gente está acertando o ônibus uma série de coisas. Lista, deduz, que vão, R, Z, e o pessoal todo dia me liga me dando alguma coisa. Eu falei, pastor, eu vou tal, já é uma grande coisa. Leve a sua igreja, vários pastores pedindo para a gente estar, no mínimo, intercedendo por aqueles trabalhos que eles estão realizando. Então, a nossa campanha, a Bruna, nós estamos focando a Cristolânia, com os aparelhos de barbear. Mas, nós poderemos estar indo, dar as nossas férias, uma semana, um mês, 15 dias, quem puder, que não, jamais você voltará sendo o mesmo. Como disse a missionária lá, quando ela chegou no sertão, ela viu coisas que ela nunca imaginava. E, então, nós, se nós formos num trabalho como esse, nós vamos ver que nós vamos voltar de frente. Mas, então, fica aí o apelo. E nós vamos falar o tempo, a divisa, de nossa missão, nesse instante. A minha camisa de Andradeira é 645, são 645 municípios do Estado, que nós precisamos de estar percorrendo lá. Percorrendo São Paulo por amor aos perdidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Percorrendo São Paulo por amor aos perdidos. A nossa divina. E recorri a Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho no Reino, e recorrando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9,35. São versículos assim, que eram 9,35, Atos 1,8, que já fica gravado na cabeça da gente, 645 municípios. Então, agora nós vamos estar cantando, a equipe de louvor vai estar cantando conosco, trabalhadores. Esse hino nós cantávamos lá na convenção, e eu via todo mundo na hora que estava cantando, cantando emocionado, vivando, abençoando. E eu vou sair de ver a nossa igreja também, cantando da mesma maneira, com a mesma, e não só cantando, mas indo, orando, contribuindo, para que nós possamos, dentro do mais breve motivo, alcançar esses 178 municípios que ainda se encontram sem Evangelho. vamos ficar aqui bem, agora nós cantarmos aqui nos instantes. Vamos lá. 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 Vamos lá.